Você é uma pessoa de muitos erros, assim? Você gosta de errar? Não, ninguém gosta de errar, né? Ah, eu gosto. Errar, sim! Eu adoro errar também. Tem aquele erro bom, mas aquele erro... Tem aquele erro gostoso, né? Tem aquele erro gostoso, agora aquele erro que dá aquela bad, sabe? Aquela ressaca moral, né? Você não está querendo nem lembrar. Aí esse erro é o ó, mas quando é aquele erro, ah, eu errei, foi maravilhoso, o erro que valeu a pena. Aí... Você considera a fazenda mais como um erro ou como um acerto? Como um acerto, com certeza. A fazenda é um programa de luz. É um programa de estratégia pro público, pra confundir mesmo o povo brasileiro. Aquele programa que você nunca sabe o que vai acontecer. Que do nada vem, ó, e surpreende. Acontece como ontem mesmo, né? A paz. A volta do Black. O que você achou disso aí? Eu achei que o Brasil... Me tiraram, né? É, na semana passada. E assim, não era mais do que justo ter tirado ele também nessa semana. Eu não estou entendendo nem nada. Vai entender. Você queria que o Black tivesse saído? Claro, amigo. Claro que eu queria, sabe por quê? Acabou o amor? Acabou o amor? Gente, eu queria porque é o seguinte. Eu não saí e todo mundo questionou que foi por conta do Black. 77% das pessoas falaram no programa que eu estava do hoje em dia que a minha saída foi por culpa do Black, certo? Então, assim, já que ele é tão culpado, como as pessoas dizem, então ele tem que estar aqui fora para poder se defender sobre a culpa dele, né? Não seria mais do que justo. Você acha que foi injusto ele ter voltado e você ter saído por esse motivo? Sim, com certeza. Você acha que as pessoas foram... Porque eu vi isso no Twitter também. Você acha que as pessoas foram machistas em tirar você e deixar ele? Acho. Eu acho. Sempre assim, né? Assim, queria entender, você que viveu lá, né? A gente assistiu todo mundo, mas você viveu e você está... Imagina que você está vivendo, quando a gente sai, a gente fica vendo torcida e mutirão e tal. Qual o motivo você acha que te tirou pelo relacionamento de vocês também e deixou ele lá? Então, as renúncias dele, tipo arrependimento, pedido de desculpas, a questão da volta do... De ele ter voltado a falar com a Jaqueline também, o posicionamento dele que mudou, né? Em relação ao jogo, porque ele copiou o motivo de fato que eu saí. Então, peraí. Realmente, tem algo que eu tenho que mudar aqui dentro do jogo, eu vou ter que... Não está certo o meu posicionamento, eu acredito que respingou muito na Kali também, e deixou... Ainda está em tempo de mudar. Você acha que foi um arrependimento sincero ou foi um jogo para o público deixar ele lá? Foi os dois. Foi os dois. Um pouco de arrependimento. Foi racional e coração. Rapaz, eu estou gostando dessa Kali sem filtro, sem medo, sem papo na língua e... Língua e chicote. Não é que eu não queira que ele leve o prêmio não, tá? Mas como eu já vi que ele não vai levar aqui, como eu saí porque eu queria ganhar dele, então, assim, é por isso que eu quero que ele... Se for dele sair, que ele saia logo, para ele sentir também o que eu estou sentindo aqui fora, entendeu? Entendi, não é por sentir sozinha não, vai sentir comigo. É, vai sentir comigo. Você gostaria que ele saísse, então? Foi, eu voltei muito para a Nádia já ficar. Você voltou? Voltei ontem, algumas vezes. Rapaz, Kali, que doideira. Não vai mentir, não. Ele vai até ver isso aqui, pode até ficar com raiva de mim. Só que a minha equipe votou muito para ele ficar, para eu não ver ele aqui fora. Gente, mas que loucura. Foi, eu esculhambei. Eles votaram para o Black ficar? O quê? Horas e horas e horas a minha equipe votando. Não, amiga. Tá, amiga, depois disseram. O que a gente votou foi para ele ficar, para você não vê-lo aqui fora, que você ainda está em São Paulo. Gente, que doideira. Porque o que eu lembro é, você foi no podcast e você falou que a equipe não queria que você visse ele. Não tinha um negócio desse? Você falou lá no link. Isso. Aí, achei que a equipe queria ver ele saindo. E agora, não, você queria que ele saísse, a equipe queria que ele ficasse para não te encontrar. E você queria que ele saísse, porque ele sofreu o que você está sofrendo. Porque, na verdade, a minha equipe queria que ele saísse primeiro que eu. Certo? Mas só que foi o contrário. Porque na mente das pessoas aqui fora, que me acompanham, e eu acho que poderia sim ter grandes possibilidades com a saída dele, que tivesse aquela reconciliação ali com a casa. Porque lá, gente, tudo muda. Tudo um dia para o outro. Assim como mudou a Márcia Ful junto com a Jaque, de repente, a Márcia Ful não estava entendendo nada, só via ela votando no André. A gente não era tão amiga, não estava confirmada com o pôr do sol. Sabe? Então, lá é uma loucura. É tudo muito intenso. É cobra engolindo cobra. É cobra engolindo cobra. É truco por cima de truco. Falando em cobra, vamos falar de Nája. Foi só um trocadilho. Eita! Foi um trocadilho de Nája. É uma raça de cobra. Não estou falando da Nája. Eu ia falar só uma coisa antes. Vocês não acham que a torcida da Jaque também viu que a Nája prejudicou ela lá dentro, não queria tirar a Nája? No seu caso, eles não viram isso, esse jogo? E agora no do Black eles jogaram assim? Então, com certeza. Tem super sentido isso, né? Até porque, como a Nája já está muito brigando ali com a Jaque, é um risco, né, dentro do jogo. Porque é um risco você ter pessoas ali no qual fica o tempo todo ter alfinetando. Desestabilizando. É, exatamente. E se tem alguém que está deixando ela desestabilizada dentro do jogo, é a Nája. Agora, o resultado de ontem mostra muita coisa, assim. Será... Estou fazendo provocações aqui, chat me digam. Será que essa torcida da Jaque e do André tem realmente essa força enorme à ponta de digitar o jogo? Será que a Nája, com essa coisa de brigar e querendo não caçar ali o seu enredo, vai pra cima da Jaque, vai pra cima do André, vai pra cima do Chay, não conquistou também uma galera grande? Será que o Black, com esse arrependimento, também não tem uma chance de, de repente, passar na frente de alguém no pódio? Eu não sei. Eu acho que o jogo está zero ganho. Eu acho que tudo pode acontecer. Eu também acho. Inclusive, Nádia. Eu também a acho. A Nádia é engraçada, né, do jeito dela. Eu olhava assim pra ela, eu dizia, ela é, ela é... Esse mundo fantástico da Nádia acaba sendo algo muito engraçado. Porque algumas vezes a gente perguntou dentro da casa, por que a Nádia participa tanto de reality show? Se ela não quer amizade com ninguém, ela é muito neutra, ela não é de estar causando esse tempo muito, assim, no dia a dia, é mais calada, mais na dela. Mas é quando ela abre a boca e os olhados, ela é assim. Como que é? Eu vi. Eu vi, amiga. Eles estão tramando contra mim. Aí o Fantástico não dá nada. Parece que o sistema vai bugar a qualquer segundo. É, aí tipo assim, eu, se eu fosse produtora de reality show, eu ia querer sempre uma personagem como ela. Mas sempre? Tem que ter, né? Por isso que é sempre, ela participou de vários realities, né? Sempre, sempre. Não, mas sempre, sempre, sempre não, porque enjoa. Sempre aqui, sempre daqui de 5 anos. É, sempre acolá. Daqui uns 10, daqui uns 20. É, porque tem que ter aquela mistura, né? Que tem os plantas, plantagonistas. Plantagonistas? Agora tu viu que os plantas, meu filho, porque tem gente que gosta de ser planta, porque pelo menos se segura lá dentro. Tem gente que, WL e Lili não foram pra uma roça até agora. Não foi pra uma roça. WL não tomou voto ainda. Não tomou voto, é verdade. Não tomou voto. Tá lá sem tomar tiro, tá? Isso aí, sim. Tchau, tchau.